Novos filhos da raça dos fortes, povo vence a fazer grande história. Teu passado traçou tua sorte, és grandeza, és progresso, és vitória. Deus te salve, torna-o abençoado, povo imundo a teu povo a dizer. Que eu viver em teu seio irmanado, pra te amar, te ser vindo, morrer. Meu dourado aqui se me encerra, pelos rios desfilam a cantar. Verdes campos, vales e serras, palmeiras, lindas, praias, o mar. Deus te salve, torna-o abençoado, ouvi-o na tua povo a dizer. Que eu viver em teu seio irmanado, pra te amar, te ser vindo, morrer. Mil culturas que o solo oferece, mil viajores pra que caminharão. Com mil sonhos fazendo uma prece, ou em amor em teu seio encontrarão. Deus te salve, torna-o abençoado, ouvi-o na tua povo a dizer. Que eu viver em teu seio irmanado, pra te amar, te ser vindo, morrer. Vem da joia, do sul da Bahia, engastada estás a brilhar. Nosso hino, vibrante e poesia, enche a terra, os céus e o mar. Deus te salve, torna-o abençoado, ouvi-o na tua povo a dizer. Que eu viver em teu seio irmanado, pra te amar, te ser vindo, morrer. Deus te salve, torna-o abençoado, ouvi-o na tua povo a dizer. Que eu viver em teu seio irmanado, pra te amar, te ser vindo, morrer. Deus te salve, torna-o abençoado, ouvi-o na tua povo a dizer.